Pessoal, muito bem-vindo ao canal, estamos aqui para mais um vídeo. Então, no vídeo de hoje eu vou estar dando algumas dicas aqui para vocês, referente ao controle dos pedais na baliza, ou para você estacionar também na rua, quando vocês já estiverem habilitado, vocês usarem esse método, tá? Mas vou mostrar aqui para vocês como funciona esse controle de pedais aqui, tá bom? Que é fundamental para a aprovação de vocês, para vocês mostrarem que tem controle do carro, isso vai ajudar muito a vocês não passarem do ponto na baliza, não baterem na baliza, tá? E marcar certinho o ponto de vocês. Então, para mim, um dos pontos mais importantes na baliza é o aluno mostrar que ele tem controle dos pedais, beleza? Então, vou estar mostrando aqui para vocês. Pessoal, desde já peço aí para você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, tá? Ativem todas as notificações para toda vez que eu colocar um vídeo vocês receberem aí de primeira mão, beleza pessoal? Então, bora para o vídeo aí. Pessoal, então vamos lá. Como vocês podem ver, tá? Aqui no lado esquerdo aqui, a gente tem o pedal da embreagem, tá? No meio, o freio e do lado direito, o acelerador, tá bom? Que é do lado do freio também. Então, como a gente vai usar isso na baliza, pessoal? Como isso vai funcionar na baliza? Eu vou estar explicando aqui duas formas, tá? De vocês controlarem o carro na saída, assim, da baliza, tá? A terceira forma vai ser referente a desnível, como vocês vão proceder, né? Com o controle dos pedais, porque eu sei que essa dificuldade é de muitos alunos, principalmente ali onde a gente faz prova na tulipa, que tem desnível. Então, gostaria de estar ajudando vocês com esse vídeo, tá? Então, eu estava explicando três formas de controle dos pedais na baliza. E vou falar também o método que eu uso aqui, tá? Que é importante. Pessoal, então vamos lá. Primeira coisa que vocês precisam entender na baliza, o aluno não é penalizado, porque ele está com o pé na embreagem, ou que ele está com o pé na direção do freio, ou que ele está com o pé na direção do acelerador. Nenhuma dessas formas, o aluno não é penalizado. Mas existem formas de vocês usarem os pedais para melhorar o desempenho de vocês estar na baliza. E eu vou estar explicando aqui agora, tá? Então, pessoal, vamos lá. Na baliza, vocês vão estar sempre usando embreagem e freio, tá? Nunca evitem, eu evito começar no estaco-pé no acelerador, tá? Sempre a embreagem e o freio na baliza, tá? Por que a embreagem e o freio na baliza? Vou explicar para vocês o motivo, tá? Primeiro motivo, pessoal, é que quando você está com, por exemplo, fundem embreagem com o pé na direção do freio, vocês vão estar assim, ó, na direção, mas não vai estar encostado porque o carro vai estar em movimento. Quando chegar o momento de vocês frearem, ó, o pé já está na direção. Então, vai facilitar, tá? As paradas de vocês na baliza. Evitar passar do ponto. Então, vai dar mais precisão nas paradas, na hora de marcar o ponto. E vocês com o pé fora do freio, quando vocês forem correr para o freio, possa ser que já passou do ponto. Principalmente quem está aprendendo. Então, sempre na embreagem e na direção do freio, tá bom? Estou dando esse exemplo aqui para vocês, tá? E o outro motivo, tá? É para evitar acidente, tá? Se vocês trabalharem com o pé na embreagem e o pé na direção do acelerador, pode acontecer do aluno sem querer acelerar na prova e perder o controle do carro. O examinador tem que frear para evitar um acidente, tá? Ou até a gente, quando está treinando um aluno, tá? Evitar acidente com o aluno. Então, sempre pé na embreagem, no freio. Vou dar até um exemplo aqui para vocês, né? De quando eu comecei como instrutor. Eu estava fazendo baliza com a minha aluna. E tinha outra aluna fazendo baliza atrás. Só que o instrutor não estava dentro do carro com ela. Ela perdeu o controle do carro. Ao invés de ela frear, ela acelerou. Justamente por causa disso. O pé dela não estava na direção do freio. Devia estar na direção do acelerador. Um descuido, ela acelerou. Acabou batendo no meu carro. Não foi nada grave. Graças a Deus, a aluna não se machucou. A gente também não. Mas chegou a amassar o carro. O instrutor até ficou surpreso. Porque ele falou que ela tinha total controle. Mas nesse momento que ela se distraiu. Tirou o pé da direção do freio. E ela acelerou sem querer. O que pode acontecer. Então esse é um dos motivos que eu gosto de treinar meus alunos. Sempre com o pé na direção do freio e da embreagem. Ali na direção do freio. Nunca tiro o pé da direção do freio. Ou até tiro, afasta um pouquinho quando o carro for movimentar. Mas já está ali na direção. Então trabalhem sempre com o pé na direção do freio. Que vai evitar acidente. E vai facilitar que vocês tenham uma precisão nas paradas. Então esse é um dos motivos. Tá bom pessoal? Agora eu vou explicar para vocês estes três métodos aqui de controle de embreagem. Na baliza. De pedagem na baliza. Tá? Para vocês melhorarem o desempenho de vocês. Tá? Então vou dar o primeiro exemplo aqui. Tá? Não é o que eu uso. Mas é o que dá certo também. Tá? Quando vocês forem começar a baliza. Vocês vão afundar a embreagem. Dar a seta para a direita. Passar a primeira marcha. Liberar o freio de mão. Olha para fora. Primeira coisa vai fazer a embreagem. Tá? Para não esquecer. Embreagem. Seta. Marcha. Freio de mão. E o pé vai estar aqui na direção do freio. Tá? Quando vocês afundarem a embreagem. O pé na direção do freio. Segurando o freio. Até para o carro não andar. Tá? Não movimentar. Agora. Tá? Aqui que está a questão. Se vocês estão fazendo baliza. Num local que não tem desnível. Não tem necessidade de ficar prendendo o freio no começo. Para sair. Senão vocês vão gastar demais a embreagem de vocês. Até quem faz. É. Quem está estacionando na rua. E vai correr o risco do carro morrer. Porque você está prendendo o freio. Então o risco é maior. Então eu aconselho. Se não tem desnível. Não prenda o freio no começo. Alivia o freio assim. Como eu estou fazendo aqui. Aí vai achando o ponto da embreagem. Até vocês sentirem o carro movimentar. Pessoal. Uma dica aqui de ouro. Principalmente. Que eu sei que tem muita gente que não sabe disso. Tá? Quem está prendendo. O carro pessoal. Tá? Quando ele começa a movimentar. Ele começa de forma lenta. E depois ele ganha mais velocidade. Alex. O que você quer dizer com isso? Que quando vocês saírem com a embreagem. O carro sai devagar. Não se preocupem. Para o pé da embreagem ali. Deixa. Não precisa soltar mais. Porque senão. O carro vai dobrar aquela velocidade. Ele já aumenta a velocidade gradativamente. Ele sai devagar. E ele aumenta. O que acontece com o aluno? Ele solta. Aí ele acha que o carro está indo devagar. E solta mais um pouquinho. Aí o carro embala demais. Porque ele vai dar aquela velocidade. Que ele está saindo mais um pouquinho. Então quando vocês estiverem fazendo baliza. Achou o ponto da embreagem do carro. Saiu devagar. Não se preocupem. Deixa o pé parado. Tá? Da baliza. Deixa o pé parado. Da embreagem. Que o carro vai aumentar a velocidade ali gradativamente. Vai chegar na velocidade que você quer. E a baliza. Não adianta você fazer rápido. Correndo. Pode passar do ponto. Até para mostrar controle para o examinador. Nas paradas. Então vocês saem devagar. Tá? Dê o ponto. Deixa o pé parado. Tá? O carro vai aumentar aquela velocidade. Não se preocupem. Tá bom? Então esse é o grande lance. Tá? De vocês não saírem muito rápido da baliza. Tá? Como eu falei. O aluno ele sai. Ele acha que o carro está devagar. Aí ele solta mais um pouquinho. Aí nisso o carro vai com muita velocidade. Dificultando o controle. Tá? Do aluno. Então. Essa é a primeira dica. Mas aí você só sai. Você pode usar só a embreagem aqui no controle da baliza. O meu pé está fora. Do freio. Então se eu soltar um pouquinho rápido. E achar que está rápido. Eu posso afundar um pouquinho. Que corta aquela velocidade. Está muito devagar. Solta um pouquinho de nada. Está muito devagar. Posso afundar um pouquinho de nada. Então ali você domina. Né? A velocidade do carro na embreagem. Mas lembrando que para parar. Você vai usar o freio. Tá? Na baliza. Tá? Digamos que você saia com a embreagem aqui. Solta devagarzinho. Achou o ponto devagarzinho no ponto. Está com o pé fora do freio. Porque não tem desnível. Tá? Se o carro sai na velocidade padrão. Beleza. Chegou no ponto. Você pode frear. Em seguida afundar a embreagem. Tá? Ou se você quiser também afundar a embreagem. Depois frear. Não tem problema. Não é penalizado por causa disso. Na baliza você pode ir na embreagem primeiro. Depois no freio. Pode segurar o freio. Depois na embreagem. Porque o carro está no ponto da embreagem certa. Mesmo se você. Digamos aqui. Pisou no freio primeiro. Ele não vai morrer. Porque também está no ponto certinho na embreagem. Em seguida você afunda. Tá? Então ele não morre pessoal. Se vocês derem o ponto certinho. E pisarem no freio. Tá? Com cautela. Então esse é um exemplo. De vocês fizerem. Fazerem o controle na embreagem. Tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês pessoal. Tá? Porque muita gente já teve até comentário. Em alguns vídeos que eu fiz. Né? Dos pedais. Se o carro não morre. Se você der o ponto da embreagem. Né? Aí na hora de parar. Você segurar no freio primeiro. E deixar a embreagem parada. Se o carro não morre. Não morre pessoal. Porque você achou o ponto adequado. Tá? Da. Dos pedais. Tá? Vou dar um exemplo numa ladeira. Quando vocês estão descendo numa ladeira. Tá? Sobre a questão de. Do freio. Tá? Quando a gente está descendo um morro. Para quem não sabe. Para quem não tem experiência. A gente sempre desce. Com o pé no freio. Para quê? Para controlar a velocidade do carro no freio. Tá? O carro morre? Não. Eu não estou com o pé na embreagem. Na descida do morro. Estou controlando ali no freio. Na descida. Né? No morro íngreme. O carro está correndo muito. Tu pisa um pouquinho mais. Está andando muito devagar. Tu afrocha um pouquinho mais. Tu vai ficar ali. Controlando. Para não parar. E nem para correr. Então você fica ali. Quando você pisa no freio ali. Está o tempo todo no freio. O carro morre? Não. Por quê? Porque você está usando a força correta no freio. Você não está usando a força desnecessária no freio. Tá? Então na baliza. Se você achar o ponto da embreagem certinho aqui. Tu vai pisar no freio e não vai morrer. Tá? Pode testar. Não vai morrer. Mas eu aconselho. Quando vocês marcarem o ponto. Vocês afundarem a embreagem. Para evitar o quê? Que sem querer. Né? Você escapula a embreagem um pouquinho. Já está frutuando. Você solta mais um pouquinho. O carro morre. Ou também. Quando você marcar o ponto. Você vai precisar mexer na marcha. Se você tiver com a embreagem frutuando. Tá? Ela vai arranhar. Então eu gosto. Eu explico para os meus alunos. Quando marcarem um ponto. Afunda a embreagem. Tá? Logo de uma vez. Não deixa frutuando não. Para não correr risco. Ou mesmo se vocês não forem mexer na marcha. Para evitar. Né? Qualquer balanço no carro. E vocês escapulirem o pé da embreagem. O carro morrer. Então eu prefiro sempre afundar o pé da embreagem. Quando for parar o carro. Tá? Vai dar mais segurança. Então essa é a primeira dica aqui. Para vocês. Então vamos lá pessoal. Então você está fazendo aqui. Esse primeiro controle. Na embreagem. Né? Para andar. Afundando a embreagem. Para cortar a aceleração. E o freio para parar. Tá? Basicamente isso. Então. Esse é a primeira dica de controle dos pedais na baliza. Tá? Então vamos para a segunda dica de controle dos pedais na baliza. Que é a que eu uso. Tá? Com os meus alunos. Tá? O que a gente faz? Tá? Principalmente ali. Onde a gente treina. Tem desnível. Então qual é o controle que a gente faz? Afundei embreagem na prova. Seta. Para a direita. Passei a primeira. Né? Meu pé vai estar no freio aqui. Liberei o freio de mão. Por último olhei para fora. Tá? Qual é o controle que eu faço com os meus alunos? Que eu prefiro. Tá? Digamos que não tem desnível. Eu alivio o freio. Tá? E acho o ponto da embreagem. Achei devagarzinho. É o suficiente. Como eu falei. O carro vai aumentar a velocidade depois. Então não precisa sair muito rápido. Deixa o carro ganhar velocidade com o pé parado da embreagem. Tá? Pessoal. Só para ficar atento. Depois que achei o ponto certinho. Eu fico só aqui no freio. E não mexo mais na embreagem. Esse é o controle que eu uso. Quero andar com o carro. Solto o freio. Quero parar. Piso no freio. E o pé da embreagem está parado. Estátua. Então todo o controle agora de saída ou de parada está no freio. Quero andar com o carro. Solto o freio. Tá? Estou correndo. Quero diminuir. Piso um pouquinho no freio. Tá? Quero andar. Solto o freio. Chegou no ponto. Piso no freio. Para parar. E depois eu afundo a embreagem. Para não ter aquele risco. Como eu falei anteriormente. De movimentar. Ter algum movimento. Deixar a embreagem flutuando assim. Sem querer a embreagem escapulir um pouquinho. Mais e o carro morrer. Então sempre que eu paro com o carro. Tá? Independente de eu mexer na marcha ou não. Eu gosto que meus alunos afundem a embreagem. Depois começa a achar o ponto de novo. Para não ter risco. Tá? E esse motivo. O outro motivo. É você ter que mexer na marcha. Você está com a embreagem aqui. Flutuando. Parou. O carro. O carro não vai morrer. Mas se você mexer na marcha. Para jogar na ré. Ou a primeira. Com a embreagem flutuando. Vai arranhar a marcha. Então sempre que parar o carro. Afunda a embreagem. Para não ter risco. Então esse segundo controle. É só no freio pessoal. Tá? Vou repetir aqui. Tá? Afundei a embreagem. Fiz todo o procedimento. Meu pé está no freio. Tá? Vou aliviar o freio. Para achar o ponto. Porque não tem morro. Não tem desnível. Achei o ponto. Para sair devagar. Aí eu fico controlando no freio. E a embreagem parada. Soltei. Vai andar. Pisei. Vai parar. Essa estratégia é muito boa. Para quem está fazendo baliza. Porque você vai ficar só aqui no freio. Entendeu? Controlando para parar. E soltando para andar. Tá? A velocidade do carro. Quem dá é o aluno. Quem dá é você. Na saída pessoal. Tá? Se você. Aliviar o freio. Para andar. Se você soltar demais. Ele vai andar mais rápido. Tá? O que eu não acho legal. Porque como eu falei. Se ele vai começar a sair rápido. Ele vai dobrar aquela velocidade. No caminho. Então vocês tem que fazer ele sair devagar. Para ele dobrar depois a velocidade. E ficar na velocidade. Que vocês querem. Digamos que você. Liberou o freio. Achou o ponto. E está andando muito rápido. Você pode afundar um pouquinho de nada. Aqui na embreagem. Que ele vai cortar um pouquinho. Também tem esse recurso. Tá? Depois você vai frear. E vai estar na velocidade que você quer. Que a embreagem também. Ela consegue dosar ali na baliza. Quando o carro está. Parando e andando. Tá? Ela consegue diminuir um pouquinho. Soltou um pouquinho. Ela vai andar um pouquinho. Tá? Então o ideal. É você já achar o ponto. Padrão ali. Liberei o freio. Achei o ponto da embreagem. Para andar devagarzinho. E depois fica só no freio ali. Soltando. Segurando para parar. E soltando para andar. Não mexe em mais nada. Só mexe na embreagem. Quando parar o carro. Aí você mexe e afunda. Para evitar risco. Como eu falei. Beleza? Terceira dica de controle na embreagem agora. Vou tirar o pé aqui. E vou mostrar. Tá? No caso. De desnível. Como é aonde. Eu treino. Onde a gente faz prova. Está lá na tulipa. Lá tem desnível. Tá? Ali no Carrefour. Quando a gente treinava lá também. Tem uma baliza ali. Que é uma grade de ferro. Ali também costuma ter. Ali tem. Tinha. Tinha não. Tem desnível. Então o aluno. Quando está saindo da baliza. Ele tem que tomar muito cuidado. Tá? Para não encostar na baliza da frente. Quando estiver saindo. Aí vocês vão ter que usar esse método. Tá? Esse método. Tem que ser dessa forma. Tá? Para não descer o carro. Tá? Então tem que ser ponto de embreagem. Antes de soltar o freio. Tá? Então vou mostrar para vocês aqui agora. Digamos, tá? Vou dar o exemplo saindo da vaga. Onde tem desnível. Tá? Ou quando começo da rela também na tulipa tem desnível. Tem desnível, pessoal. Tá? Vamos supor que vocês tomam aqui. Para com o carro parado. Embreagem funda e freio. Se você soltar o freio. O carro. O carro. Se você soltar. Ele vai descer. Tá? Porque está no desnível. Então você não pode soltar o freio primeiro. O que você tem que fazer? Achar o ponto da embreagem. Age antes de tirar o freio. Aí você já não pode trabalhar com o pé assim fora. Tem que segurar levemente no freio. Tá? Não. Não evitem usar muita força no freio. Tá? Quando vocês estiverem fazendo um ponto da embreagem. Tá? Com o pé no freio aqui. Soltando a embreagem. Segurando o freio. Evitem muita força assim no freio. Porque isso também é ruim. Porque o carro. Ele vai. Pode morrer com mais facilidade. Porque tu está segurando com muita força no freio. Como eu falei. Tá? Na descida do murro. O que a gente faz? Só freio. A gente pisa muito forte? Não. Senão o carro morre. Tá? Então. Se vocês usarem força desnecessária no freio também. Na hora de tirar o carro. De achar o ponto da embreagem. Também é ruim. Porque qualquer ponto de embreagem que você vai dar. O carro já vai começar a estalar. E qualquer coisa. Qualquer. A possibilidade de morrer. É muito maior. Então. Use a força. Usem a força no freio necessária. Só para deixar o carro parado. Se eu piso aqui. E já está segurando o carro. Para que eu vou apertar mais forte assim? Não tem necessidade. Isso também facilita. Muita gente não sabe. Mas vai. Vai. Vai fazer com que o carro também possa morrer. Quando vocês for soltar a embreagem. Vai estar muito mais preso o carro. Entendeu? Então. Vou segurar só na força necessária. Tá? Usem a força necessária do freio. Beleza? Aí vamos achar o ponto da embreagem agora. Tá? Afunda. Soltei um pouquinho. Normalmente. Tá? Quem tem essa sensibilidade. Sente o volante trepidar um pouquinho. Tá? Quando está achando o ponto. Vão soltando. 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 Mas digamos que você está nervoso na prova. Não está tendo essa sensibilidade. Vocês podem fazer esse movimento aqui com o pé do freio. Pare o pé da embreagem. Deixa parado. Se achar que já está suficiente. Tira o freio. Se ele voltar para trás. Vocês segurem logo. Que praticamente não vai movimentar muito. Porque se soltando um pouquinho. Freou de novo. Então. O examinador vai entender que você está tendo controle ali para achar o ponto. Não pode você soltar e deixar andar muito. A ponto de bater na baliza. Tá? Ou ter um risco maior. Ou andar demais com o carro. Então vocês tem que ter essa. Né? Essa noção. Soltou o freio para testar. Andou. Para frente de novo. Segura logo. Tá? Aí vai ter que soltar mais um pouquinho a embreagem. Para achar. O ideal é vocês. Quando chegou no ponto. Soltou o freio. O carro andou. Mexer só no freio. Não mexe na embreagem. Porque se vocês afundarem de novo. Vai ter que trazer tudo de novo. Um ponto. Se já está aqui nesse ponto. O que vocês vão fazer? O carro andou. Vocês seguraram. Vocês vão só tirar mais um pouquinho aqui na embreagem. Devagarzinho. E testar de novo. Tá? Testou de novo. Praticamente vai dar certo. Porque você já achou mais um pouquinho o ponto. Vai dar certo. Tirei. Começou a andar para trás. Aí entra aquele. Né? Aquele controle que eu falei para vocês. Não mexa na embreagem. Fica ali. Freio. Para parar. Soltou o freio. Vai andar em embreagem parada. Freio para parar. Soltou o freio para andar em embreagem parada. Porque está no ponto. O carro não vai morrer. Com certeza. Se vocês der o ponto certo de carro. Não vai morrer. Pisei. Parou. Aí eu li o retrovisor interno. Está longe ainda. Solta um pouquinho para andar. Aí eu olhei. Chegou no ponto lá atrás. Está bom. Seguro o freio. O pé na embreagem parado. Mexo na embreagem a fundo. Porque eu vou ter que jogar a primeira. Eu tenho que afundar a embreagem. Por isso que é bom. Sempre quando vocês pararem o carro afundar. Para evitar risco de arranhar a marcha. Evitar risco. E vocês deixarem a embreagem flutuando e arranhar a marcha. Quando for passarem. E também soltar um pouquinho demais sem querer no movimento. E o carro morrer. Então vai fazer isso aqui. Chegou lá atrás. Está com a meia embreagem. Um exemplo. Segurou o freio. Parou. A embreagem vai estar sempre ali parada. O carro vai soltar o freio. Vai andar. Vai pisar no freio. Vai parar. Não morre. Então esse é um ótimo controle também. Dos pedaços na baliza. Está bom. Mas vai mexer na marcha. Parou o carro. Afunda. E freia. Está. Então esse controle que eu fiz aqui. O último pessoal. É uma dica de vocês controlarem. Achando ponto na embreagem. Está. Caso tenha desnível. Só use. Se tiver desnível. Entendeu. Estou na baliza. Estou descendo na descida. Tira o freio primeiro. Depois acha o ponto. Depois pode até ficar controlando no freio. Para parar. Soltou o freio. Vai andar. Mas você não prendeu o freio no começo. Porque não tem necessidade. Está. Só prende o freio. Se tiver desnível. É um conselho que eu dou. Até para não ter risco do carro morrer na prova. Está. Então pessoal. Fiz esse vídeo aí. Está. Dando algumas dicas aí. De controle dos pedais na baliza. Para vocês entenderem. E vocês veem o método que vocês acham melhor. Para vocês usarem. O que o instrutor de vocês explicarem melhor. Mas. Só para abrir a mente de vocês. Que existem várias possibilidades. De vocês controlarem. Né. Os pedais na baliza. E entenderem melhor. Esse mecanismo. Tá. Então coloquem em prática aí. Treine. Vão com calma. Que vai dar super certo. Lembrando que o controle dos pedais. Para mim. É uma das coisas mais importantes. Né. Na baliza. Que isso aí vai. Vai mostrar para o examinador. Que vocês tem controle do carro. O tempo todo. Tá. E não deixa o carro correr. Vocês que vão dominar. A velocidade do carro. Vocês que vão ter o domínio. Do carro. Nesse momento. Beleza pessoal. Fazendo baliza. No dia a dia. Vocês vão pegando essa prática aí. E vai. Vai entrando no automático. Então coloquem em prática. Que vai dar super certo. Então pessoal. Desde já. Eu peço para você. Que não é inscrito no canal. Se inscreve aí no canal. Ativem todas as notificações. Para toda vez que eu colocar um vídeo. E vocês receberem de primeira mão. Indica aí para os amigos. Para os conhecidos. Tá. Para estar ajudando outras pessoas. Então um abraço a todos. Sucesso. E até o próximo vídeo. Valeu.